Oolá! Eu sou o Neto Ceeeeeja! Bem-vindo para mais um Truques do Bruno. Aquele vídeo em que o Bruno recria os tutoriais do 5 Minutes Craft, o melhor canal da internet brasileira, mentira, mundial. É o melhor canal, ganha 100 mil inscritos por dia, só com tutorial de como limpar a bunda usando abacaxi. Ou, sei lá, como fazer um sapato usando soda cáustica. São basicamente esses os tutoriais do 5 Minutes Craft e a gente recria eles aqui. Então se inscreve e deixa o like. Principalmente clica no Inscreva-se, confere se o YouTube não tirou sua inscrição, porque vira e mexe isso acontece. Confirma. Se tiver aparecendo o botão Inscreva-se aqui embaixo, é porque o YouTube tirou. Então clica de novo, que aí você vai ser muito mais feliz na vida. Vamo lá, Bruno. Tutoriais de quê dessa vez? Tutoriais de comida. Com frutas, é, haxas. Olha só. O pessoal tava me xingando, Felipe. Por que que tão te xingando? Claro, você tava fazendo nas coxas. Não, tava fazendo pra ficar, entendeu? Engraçado. Não, você tava fazendo nas coxas. Não era nas coxas. Bruno, você tava nas coxas. Aff, tá vendo só? Agora eu fiz direitinho. Fez? Quero ver então, hein. Fiz direitinho. Vamo lá, vamo começar com os tutoriais. Prontos pro Bruno, e dessa vez eu prometo pra vocês que eu vou tentar fazer o mais correto, imitando o 5 Minutes Craft possível. A começar... Pô, tô ofegante já. É, nem começou, você já tá... Ok, água saborizada, é isso? É. Exato. Temos aqui água, gelo, algumas casquinhas de laranja. Pra quê? Pra decorar. E aí a gente tem que espremer a laranja aqui dentro. Ah, mas também, você vai fazer bem feito porque é com comida. Aí você entende de comida, pô. É, né? Pegando um pegador e espremendo a laranja com o pegador. Bota aí o tutorial do 5 Minutes Craft. Tá vendo? Mas funciona. Conseguiu, Bruno. Consegui, é. Tipo, tem uma outra forma que você pode fazer também. Porque, não, tipo, não tá vendo que tem diferença. Mistura um pouquinho. Eu tava provando, vê se tinha ficado bom. Tá bem saborosa. Pior é que não fica tão bom, vai. É. Não fica tão bom, cara. Então, desse jeito, com o pegador não, porque ficou com aquele negócio de cica da casca, sabe? É... É. Não. Essa água tá filtrada? Não. A água não foi filtrada? Da torneira. Botaram água da torneira pro Bruno? Mas não era pra ele beber. Ah, tá, entendi. Ele é que foi malandreco. Tá bom. Vamo lá, próximo truque! Pro próximo truque, você que adora manga como eu, eu adoro. Todo mundo que me conhece sabe que eu vou sair, a gente vai no restaurante e só peça suco de manga. Pior que é verdade isso aí. E aí ele coloca meio litro de adoçante. É sério. Ele pega aquele adoçante de gota e ele não usa gota, ele usa jato. Qualquer pessoa pega e fala... Quatro gotinhas. Plim, plim. Ele pega e faz o que? Tsssssssss. É que fui criado na fazenda, né? Ah, é, entendi. Tem muita adoçante na fazenda. Não, tira leite da vaca aí. Ah, tira leite da vaca. Tá bom, beleza. Mas sujar a mão. Temos aqui um truque pra você conseguir comer uma manga sem se sujar. Aí, esse é um truque legal. Vamo ver o do 5 Minutes Craft. Ok, vamo ver o Bruno fazendo. Primeiro você precisa de um palitinho de churrasco e você vai atravessar ele na manga. É, tem um problema porque manga costuma ter caroço no meio. Então você procura um lugar onde o caroço não tá. Agora a gente vai descascar a manga. Com muito cuidado. Só aí eu já não tô mais com vontade de comer a manga. Eles fizeram assim mesmo. É tipo, já perdi a vontade. Dá muito trabalho. Tá. Ou seja, o tutorial do 5 Minutes Craft de como não sujar a mão não funciona porque você vai sujar a mão. Independente. Então pra que o palito? Já que descascou e come. É. Meu Deus. Caraca, ele comeu a manga inteira. Meu Deus do céu. Caraca, esse é o seu tá mais doce. O Bruno, você comeu também? Por que que alguém faria um palito de manga, mano? Como que esse canal consegue tanto inscrito, cara? O que que vocês veem nesse canal, cara? Putsgrilo. Agora é com banana. Com banana. Era pra ser com abacate. Não tinha abacate? Eu vou explicar. Tá, o próximo truque, o Five Minutes Craft faz com abacate. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer, porque a gente não encontrou um abacate maduro o suficiente pra isso. Então, eu vou mostrar pra vocês basicamente o que que eles fazem, tá? Tá vendo, a bananinha. Por que que tem que cortar no meio assim? Porque a essência do truque é essa. Hmmmm... Uou! Uou! Olha, deu certo. A essência do truque, bota o do Five Minutes Craft aí. Então, a ideia é, você tem uma banana ou um abacate, você quer cortar em fatias. Sim. E aí você usa um... uma grade de churrasco. É. Pra fazer isso. No abacate fez mais sentido. Por quê? Ele recortou da casquinha, como apareceu aí, e fez os quadradinhos, todo mundo... descascar abacate não é fácil. Ahn. Hmmmm, mas eu acho que não dá muito certo, não. Quanto tempo a humanidade está perdendo cortando as frutas pra ser necessário encontrar uma grade de churrasco pra cortar? É tanto tempo assim que vai economizar? Tipo, dois segundos a mais? Fora que pra lavar depois, né? É, depois tem que lavar o negócio! Olha aqui. Olha aqui. Hmm. Tá verde, gente. Hmmmm, banana com cica horrível. É muito bom. Abacate. Vamos tentar fazer com esse abacate. Não usem facas. Que que tá acontecendo aí com esse abacate? Por quê? Ai, meu Deus. Ai, vai quebrar. Ai, vai quebrar. Ai, vai quebrar. Isso porque o Clássico falou que dava, hein. Ai, vai quebrar. Ai, porque ele tá duro, porque ele tá verde, é isso? Bruno! Nooo! Deu. Olha, a do abacate não é tão ruim, vai. Não. Só a do abacate não é tão ruim. É. Mas ainda assim não faz sentido nenhum, porque você vai ter que limpar a porcaria da grelha. Mas tu vai ver a pior agora. É pior? É pior? Próxima! Esse próximo truque eles estão de sacanagem. Ah, porque dos outros não. Não, Felipe, você não tem ideia. Você não tem noção. Tá bom. O quanto você faça, não tem como reproduzir. A gente tentou. Algumas vezes, não dá. Imagina que isso aqui é um pé de laranja. Aí você tá com vontade de tomar um suco de laranja. O que que tu faz? Você vai furar... Caraca, gente. Furou! Hum. Aí você tem que fazer assim, ó. E aí? Só veio casca! Tem alguma coisa? Não, vem gotículas. E bota o do... do 5 Minutes Craft. Que canal bunda! Parece que... parece que eles tão bebendo suco em caixinha, né? Meu Deus, mano! Luciana, no 5 Minutes Craft... Vem... parece que tá bebendo uma lata de refrigerante. It's for hell. É claro que isso não funciona, velho. Mas qualquer pessoa com dois neurônios sabe que isso nunca vai funcionar. Hum, tamo aí. Ai meu Deus. Bruno! Bruno! Vão vai? Eu devo ter bebido aqui duas colheres de sopa de suco de laranja. Foi um dos truques mais fakes que eu já vi no 5 Minutes Craft. Mais fake do que essa laranjeira. Pô, moleque. Tá aí, isso é 5 Minutes Craft. Ensinando você a enfiar um canudo numa laranja e beber como se fosse uma caixinha de suco. Ahahahah. Próximo truque, você definitivamente não deve tentar fazer em casa, porque necessita de um estilete, tá? Não usem nada com estilete ou tesouro ou faca ou qualquer coisa do gênero em casa. Um pote de amaciante. Eu vou cortar aqui, ó. A gente vai pegar aqui... Fazer tipo um desenho de uma colher. Uma pazinha. Olha! Hmm... Fez uma pazinha. Eu quero colocar arroz na minha panela. Uau! Tenho aqui uma colher de arroz. E eu posso colocar até invertido. Dá certo. Valeu, super certo. Eu acho que você pode usar uma colher. É isso, é isso. Isso é o resumo do 5 Minutes Craft. Coloca o original. Isso é o resumo do 5 Minutes Craft. É tipo, qualquer pessoa no mundo tem uma colher. Porque se você não tem uma colher, você não pode ter um pote de amaciante. Nem estilete. Se você não tem uma colher em casa, como que você vai ter um pote de amaciante e um estilete? Então não faz a menor lógica. Ninguém no planeta vai fazer uma colher usando um pote de amaciante, cara. Ninguém 100 mil inscritos por dia. Qualquer coisa é mais prática do que isso. É o último ou não? É o último. Vamo pro último. Vamo pro último. Meu Deus que faz Minutes Craft me irrita. Vamos encerrar esse truque do Bruno com chave de ouro, porque é um amelete de estrelinha. Tudo que você precisa fazer é cortar uma salsicha assim ao meio, cortar outra ao meio e cortar outra ao meio. Aí um pote com ele. Você vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Aqui assim, sem cortar o topão. Pega o palito de dente e atravessa ela, ó. Agora, ó, isso vai abrir. Agora, dia pré-preparamos as nossas salsichas. Vamos aquecer. Parece que vai ficar legal esse. A frigideira, no caso eu, porque você não vai fazer isso em casa. Eu vou colocar um pouquinho de margarina, eles colocam óleo. Mas eu vou colocar com margarina... O Bruno botou meio quilo de margarina. Meu Deus. Ficar bem gostosinha, bem tchut-tchut-tchut. A gente vai pegar... Olha a quantidade de margarina. Pode fritar batata, bó? Não, é, mas... era pra cobrir o ovo. Meu Deus do céu. ... salsichinhas, e alinhar elas aqui... ... como se fosse uma estrelinha. Uma estrelinha. É. Não vai caber. É, não... não. A frigideira tá um pouquinho pequenininha. Ninguém pensou nisso! Ah! Aí agora... Pega o ovo. Três alvinhas no meio. E agora a gente tampa e deixa cozinhar. Gente, era tão óbvio que não ia caber. Vocês... o tamanho da frigideira. Tem um salzinho, que eu acho que eu vou comer isso na minha janta. Isso é açúcar, não é sal. É açúcar ou é sal? É da sal. Ah, tá. Não brinca, não brinca. É, o Gleison te trollou. Não brinca com comida, não. Aqui, ó. Que isso, Bruno? É o ovo. Mas isso é sal? Não. É a clara do ovo. O que aconteceu com o ovo? Tá aí, deve ter... tá aí, tá aí no meio. Por que que o ovo ficou assim, mano? Tá quentinho. Tá quentinho, cara. Ah! Na moral. Começou a tirar o bonito daí, mano. Fácil. Ih, não, tá tirando, ó. Tá quente. Ah! Na medida do possível, ficou bonito. Ficul... bota o do Five Minutes Craft. Bota o do lado do outro. Bota o do lado do outro. Ficou bonito. Esse é um truco que eu acho que dá certo. Deu muito certo. Eu tive que colocar um pouquinho de água. Pior que eu fiquei com fome. É, eu também. Aí quando eu coloquei água, fez um vapor dentro da panela que cozinhou. Inclusive no Five Minutes Craft, se você olhar, dentro da panela parece ter vapor. Então acho que eles também fizeram esse truco só que eles cortaram. Ah, com salsicha. Tchau! 100 mil inscritos por dia ganha o Five Minutes Craft. Quanto que a gente merece aqui por recriar esses tutoriais e mostrar pra vocês a verdade? Porque aqui a gente mostra a realidade por trás das coisas, tá bom? Se inscreve, deixa o like e vai assistir esse vídeo aqui do lado. Vai lá, assiste esse aí. Vai fazer Maratona Felipe Neto, vê todos os vídeos desse período de férias aí. Tamo junto, galera. Um beijo e tchau!